Os melhores investimentos para os iniciantes. Quem está iniciando sempre quer ter lucro, quer escolher os melhores investimentos aonde colocar o seu dinheiro. Nesse vídeo eu vou te dar vários conselhos sobre investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda variável, sobre dicas de livros, de leitura, estilos de vida, como fazer para ter realmente sucesso com investimentos na vida financeira, para lá na frente usufruir de todos os benefícios que os investidores podem ter. Olá, seja bem-vindo ao canal, sou o Peter Siqueiro. Vamos falar sobre dicas de investimentos. Eu sou investidor desde 2017, eu invisto em renda fixa, em renda variável, eu invisto no exterior e eu tenho um padrão de vida abaixo das minhas possibilidades, porque isso daí contribui demais para o nosso sucesso financeiro. Então aqui eu separei 13 dicas e a gente vai falando aqui de forma descontraída, de uma forma bem simples para que você entenda como é que funciona então os investimentos, como é que funciona para construir fortuna, riqueza e prosperidade. Então eu já peço aí, deixa o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos começar aqui pelas corretoras. Para quem vai investir, precisa ter uma corretora de valores. E quando eu digo corretora de valores, não é necessariamente a corretora de valores, você pode investir pelo seu banco. Por exemplo, aqui eu vi que o Banco do Brasil, ele tem um aplicativo para investimentos. Banco do Brasil é um grande banco, então você pode ter conta no Banco do Brasil, fazer investimentos pelo Banco do Brasil e ser sócio do Banco do Brasil, porque é uma ação que existe há muito tempo no mercado. Então se você vai investir em ações, o Banco do Brasil é uma excelente ação. Todavia aqui tem um detalhe, o Banco do Brasil está custando 50 reais, uma única ação. O preço está esticado, talvez então aí muita gente vai falar que não vale a pena investir no Banco do Brasil, porque a ação está cara. Então comece pela corretora que você vai investir, escolha a melhor corretora, de preferência a que tem taxa zero. Aqui eu gosto muito do Inter, antigo Banco Inter médium, ele mudou de nome para Banco Inter e depois mudou para Inter. Por que eu gosto do Inter? Primeiro, pela facilidade, pela eficiência, porque é taxa zero, eu consigo investir por lá, consigo colocar o meu salário lá, pagar minhas contas, quando cai dividendos, cai direto na conta corrente, eu posso usar com o meu cartão e eu posso reinvestir todos os dividendos que caem no Inter. Então eu, pelo menos aconselho a dar uma olhada no Inter, mas não é o único, né? Tem várias corretoras, a Rico Excelente, a XP, tem a Clear, Modal Mais, a Nu Invest, Nubank. Então comece pela corretora de valores, pegue aquela que você se sinta mais confiante, mais confiável, que tenha facilidade, tá certo? Então, corretora de valores, é por onde você vai começar. Depois você vai começar a montar a sua reserva de emergência, ninguém consegue investir se não tiver uma certa tranquilidade de dinheiro numa reserva de emergência. Onde é que você pode alocar dinheiro para a reserva de emergência? CDB. Aqui eu gosto do CDB com liquidez diária que eu encontro lá no Inter. Gente, esse vídeo não é patrocinado pelo Inter, tá? Não estou recebendo nada para falar sobre o Inter. Mas é um banco aí que eu acho que vale a pena para quem vai começar a investir. Então, CDB com liquidez diária ou tesouro direto, também, LCI e LCA. São as rendas fixas aí que você pode começar. Colocou dinheiro na renda fixa, vai montando sua reserva de emergência. Por exemplo, seis meses dos seus gastos vão estar na reserva de emergência. Então, escolheu a corretora, montou a reserva de emergência na renda fixa, aí você vai continuar no caminho que é dos estudos. Você vai continuar estudando e aprendendo. Porque é uma jornada, você não vai conseguir investir se você não aprender como investir, aonde é os melhores ativos. E para a dica aqui de prosperidade, de entendimento, eu recomendo alguns livros. Comece aí a ler alguns livros. Por exemplo, O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro fininho assim, que em alguns dias você consegue ler. É muito fácil a leitura, é muito legal. O Homem Mais Rico da Babilônia vai te dar muitas dicas. Porque ele vai dizer lá, uma das dicas do livro é que você deve poupar no mínimo 10% do que você ganha. Essa daí é uma dica de ouro lá do livro. Depois você vai ler um outro livro que se chama Pai Rico e Pai Pobre. Por que Pai Rico e Pai Pobre? Porque ele faz uma diferença entre ativos e passivos. Ele fala o que são ativos e por que você precisa ter ativos. E por que ricos investem em muitos ativos. E depois ele vai dizer o que é passivo. Basicamente ativo vai colocar dinheiro no seu bolso. E passivo vai tirar dinheiro do seu bolso. Então Pai Rico e Pai Pobre. Depois o próximo livro aqui é Os Segredos da Mente Milionária. Também conta aí dicas de como os ricos pensam. Como os ricos agem. E como você poderia fazer para atingir riqueza. Então aí você vai investir em educação. Você tem que separar uma parte do seu dia. Uma parte do seu dinheiro para educação e para aprender. Porque é assim que você vai começar a prosperar. Mais uma dica aqui. Focar em múltiplas fontes de renda. Geralmente a nossa fonte de renda única e principal é o salário. Aquele dinheiro que você ganha trabalhando. Só que você tem que ter várias múltiplas fontes de renda. Vou te dar alguns exemplos. Então a renda do seu trabalho, a renda com horas extras ou um trabalho extra, a renda com dividendos, a renda com proventos, a renda com juros sob capital próprio. Tudo isso daí você vai conseguir com os ativos. Uma casa que você compra e põe para alugar. Uma kitnet que você constrói e põe para alugar. Você tem que achar várias fontes de renda. Porque os ricos têm muitas fontes de renda. Mais uma dica aqui. Dê muito valor às pequenas vitórias. A gente quando começa a investir, pelo menos eu comecei assim, muita gente começa assim. Quando começa a investir, vê pequenos lucros no começo. Você vai ganhar 10 centavos. Você vai ganhar 20 centavos de juros ou de proventos. E dê valor a esse pequeno valor. Por quê? Eles vão subir ao longo do tempo. Por exemplo, ano passado, você pode estar ganhando 30 centavos de proventos. Continua aportando. Continua aportando. Daqui a pouco vai estar ganhando 1 real, 2, 5, 10. E vai chegar uma hora que você vai estar ganhando o suficiente para as suas despesas. Tem gente que ganha 5 mil reais de proventos de fundos imobiliários. É uma receita enorme. Mas ele não começou já focando nesse valor no início. Ele queria sempre comprar mais ativos. Então, valorize as pequenas vitórias. Quem não valoriza as pequenas vitórias não vai ter grandes vitórias. Porque o dinheiro não leva desaforo para casa. Mais uma dica fundamental. Controle seus ganhos e gastos. Você tem que ter esse controle. É importantíssimo. Pode ser num caderno, numa planilha de Excel. E foca no longo prazo, gente. Não é assim da noite para o dia. Como diz o Warren Buffett. Construir patrimônio é como você pegar uma cadeira. Ficar sentado olhando a grama crescer. Você não consegue ver a grama crescer. Mas nos investimentos é assim. Você vai aportando, vai trabalhando, reinvestindo os dividendos com foco no longo prazo. Que você vai ver que você vai atingir aí um patrimônio muito bom. Você vai melhorar de vida. Com certeza você vai ver que vale a pena investir. Eu já estou há muito tempo. Já ajudei muitas pessoas e estou aqui para te ajudar. Então, pensa que você vai conseguir. Foco. Valorize aí seu dinheiro. Mais um. Tenha um padrão de vida condizente com a sua renda. Se você tem uma renda de R$3.000, você tem que ter um padrão de vida condizente a isso. Um pouco abaixo, na verdade. Porque tem gente que ganha R$3.000, quer ter um carrão na garagem. Se você tiver um carrão na garagem, um carro de R$150.000, adivinha o que vai acontecer? Você vai pagar R$5.000 de IPVA, mais R$5.000 de seguro. Porque é burrice, tem um carro de R$100.000, R$150.000 não ter seguro. Então, você vai pagar R$5.000 de seguro, R$5.000 de IPVA, a manutenção daquele veículo. E adivinha o que vai acontecer? Você vai estar sempre na dependência de ganhar mais dinheiro e não vai conseguir. Porque você está focando no lugar errado. Você tem que focar em construir patrimônio, ter um padrão de vida condizente com o que você ganha. Conforme você vai evoluindo financeiramente, você vai evoluindo os seus passivos. Porque o carro é um passivo, vai tirar dinheiro do seu bolso. Siga essas dicas aí. Se gostou, deixa o joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E nos vemos aí num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus